A CIDADE NO BRASIL 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 Se você quiser mudar de Deus, você pode mudar de Deus. Amém! Você não está perdendo nada! Você não está perdendo nada! Você está perdendo nada! Você está perdendo nada! Então você não está perdendo nada! Você não está perdendo nada! Não é louco! Não estou a raio de nada! What kind of friend are you? A murderer! A lois maker! A droga! A proteger! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?